Você... gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? É, você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Guia na natureza Tanta pedia voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Com uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo O baro imenso azul do céu O mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar O mundo ideal Com novos grupos pra seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu